Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo hoje é novidade de papelaria. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa muito, muito, muito like, se inscreve no canal aqui embaixo e não deixa ativar o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo que o meu canal vai se inscrever. Então, bora lá saber quais são essas novidades. Então, gente, as novidades são esses quatro novos marca-terros da Estabilo, as novas coisas, então os pastéis e essas quatro canetas aqui, da CIS, eu acho que é Dolce Color, 0.5mm coloridinhas. Então, eu já quis trazer esse vídeo, eu já queria trazer esse de muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás não, né? Mas uns dias atrás, só que não chegou aqui na minha cidade. Daí, chegou essas novidades, eu pedi pela compra online, pelo WhatsApp e eles trouxeram ontem. Como eles saíram 6 horas, já era meio direitinho, a qualidade da câmera não ia ficar muito boa pra vocês. Então, gravando esse vídeo de hoje, vou postar. Beijo. Como eu tava falando, esses marca-textos daqui, da Estabilo, então pastel, e ele veio nesse estoginho aqui, tinha também por unidade, mas veio danado desse estoginho aqui. E eles são, vou mostrar pra vocês a ponta e quais são as cores. É o Estabilo Boss normal, os marca-textos, e a ponta dele é assim, ó. Tem na cor azul, que pra mim também ficou meio um roxo, assim. Esse rosa, que foi uma das minhas cores preferidas. O laranja. Até combinou a minha cor essas duas cores, olha. Mesmo que não é neon, né? E o verde limão. Eu já vou testar isso com vocês no papel, pra vocês verem as cores, né? Mas daí, são essas quatro canetas aqui da CIS. É a verde, parece verde água, mas é verde normal. Azul, rosa e roxo. São só essas quatro cores. E como eu disse, não sei se eu disse, mas elas são 0,5 milímetros. Então, são bem fininhas. São quase da ponta da Estabilo, de ponta fina, né? Que são 0,4. E eu me impressionei demais com essa linha. Além de ela caber fácil no elástico, ela, o corpinho dela é tão bonitinho, olha. É todo coloridinho. E eu paguei, eu vou falar o preço antes de mostrar a ponta dessa, né? Eu vou falar. Nesse kit aqui, com esses quatro marca-textos, eu paguei R$35,90. E nessas canetas aqui da CIS, eu paguei R$2,90 cada. Não tem mais cores, se eu não me engano. São só essas quatro mesmo, eu acho que é. A unidade tá saindo pelos R$8,00, R$8,50 aqui na minha cidade, se eu não me engano. Tem algumas sapeleirias que tá R$10,00. Mas nem... Eu não sei se eles são mais caros porque é novidade, mas eu achei um preço bom. E principalmente essas canetas. Pela qualidade dessas canetas, eu me surpreendi demais. Eu pensei assim, só R$2,90? Meu Deus, como pode ser tão barato? Porque, juro, é muito boa mesmo. E a ponta dela é muito fininha, tipo... Muito fina. E como é esferográfica, ela não transfere pra trás. Então, de ponta fina, esferográfica, não transfere pra trás. Perfeito, eu juro. Fiquei sem palavras mesmo. Eu vou começar mostrando a ponta delas, né? Que eu já ia esquecendo. Ó, a ponta dela é assim, ó. É muito fininha, olha. É 0.5. Muito fininha. Meu amigo trem, né? Não quer colaborar comigo, então ele pode passar bem quando eu gravo vídeo. Ele passa. Mas, tudo bem. Não liguem. Eu não sei nem se vai dar pra ouvir na câmera. Mas, eu vou começar mostrando. Eu vou testar aqui. Eu tô testando em um caderno de desenho normal, com a gramatura normal. Vou ver quanto é a gramatura. A gramatura é 63. É uma gramatura 63. E aí, eu vou testar com vocês as cores, olha. E ele dá pra fazer letra, esses marcatestão. Eu gosto muito deles, ó. Eu vou testar aqui as cores pra vocês. Ele acumula um pouquinho no final. Mas, tem muita gente que não gosta, né? Eu também, particularmente, não gosto. Mas, pra mim, não muda muita coisa. Pra mim, realmente, não muda muita coisa. Ó. E ficou assim, olha. Essas são as cores novas. Ó, deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês. Ó. Esse aí, o primeiro é o rosa. Ó, tá vendo que ele transfere um pouquinho no final. Mas, é uma coisa que me atrapalha. Tem muita gente que fala que atrapalha. Pra mim, não atrapalha nada. O verde, limão. O laranja. E o azul. Que, como eu disse, eu considero também um roxo. Azul e roxo. As cores me surpreenderam muito. Tipo, muito. Tipo, muito mesmo. Que estudo. Essas coisas aqui foram as mais bonitas que eu já testei na vida de marca texto. E agora, eu vou testar com vocês as canetas. E elas são muito macias. Então, eu recomendo muito pra vocês. Tipo, muito mesmo assim. Elas são canetas muito boas. E eu me surpreendi com o preço delas. Porque, eu falo assim, R$2,90. Só isso. Tipo, me surpreendeu também de preço. Então, eu recomendo bastante. E, assim, eu amo as canetas assim. São minhas canetas filográficas preferidas. Só que as 1.0 delas, sempre acumulava tinta no final. Tipo, no começo, sabe? Borrava o caderno. E essas daqui, não. Com base de ponta fininha, elas não atrapalham em nada. Mas, vamos ver a durabilidade, né? Porque eu já amei demais. Eita. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, e assim que ficou. Deixa eu também chegar bem pertinho pra vocês conseguirem ver. Ó. A primeira é a verde. A segunda é a rosa. A terceira é a roxa. E a quarta é a azul. Tá vendo, gente? Ela é muito fina mesmo, olha. Ela é muito fininha mesmo. Muito fina. Me surpreendi muito com ela. E é isso esse vídeo. Se vocês querem que eu trago mais vídeos, como assim, novidades de papelaria, deixe muito, muito, muito like. E se inscreve no canal aqui embaixo. E ative o sininho da notificação pra não ser vendo nenhum vídeo. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Então, gente, eu tô aqui pra falar pra vocês mil desculpas mesmo, mesmo. Porque ali no final do vídeo, o trem abuzinou. Então, eu queria pedir desculpas pra vocês. E eu coloquei ali mesmo a foto, o vídeo do Pentest pra vocês ver. E vocês conseguirem também ver melhor. E falar que eu amei muito os marcateiros e as canetas. E recomendo muito, muito, muito vocês comprarem. Então, gente, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo de novo. Um beijo.